O que é isso aí, boys? Aqui é o meu Destroyer, mano. E galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, umas outras atualizações que também chegaram no Roblox, velho, sim, exatamente, que eu acho que eu nem falei aqui no canal, velho, mas vou tá falando com vocês que sim, mano, é umas atualizações até que bem interessantes, que faz até você entrar mais rápido na sua conta, ou então, simplesmente, né, se você for hackeado, você tá conseguindo recuperar ela, velho, não tá entendendo nada? Assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês, velho. Bom, se vocês não sabem, velho, ultimamente o Roblox anda muito bonzinho, e isso sim é um perigo, porque se o Roblox tá muito bonzinho, pode ser que ele piore do nada, enfim, velho, mas, basicamente, olha só o que que o Infinity acaba falando aqui no meu Twitter, ele fala o seguinte, Mistroy, isso aqui é o Google Autenticador? Se for, ele está funcionando ou ainda é em beta? E, basicamente, manda essa print aí, né, se você, por um acaso, não entendeu nada do que ele disse, não entendeu nada do tipo, velho, meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Nada a ver, pelo amor de Deus, Mistroy, o que que é esse negócio aí? Cara, é muito simples, galera, vou explicar melhor aqui pra vocês. Bom, vou tá vindo aqui na minha conta alt, beleza, pra vocês verem que não, você não precisa verificar sua conta nem nada do tipo pra já aparecer aquilo, é bem tranquilo mesmo, beleza? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Clica aqui na engrenagem, clica em configurações, velho, e vindo aqui em configurações, vocês podem ver que eu não sou verificado nem nada do tipo, vamos tá vindo aqui em segurança. Meu Deus do céu, Mistroy, e o que que tem na segurança? Basicamente, antigamente, só tinha esse negócio aqui, enviar um código por e-mail, né, pra você confirmar tudo certinho, bonitinho, porém, galera, porém, agora, eu acho que até esse gerado aqui é novo, tá? Isso aqui eu já vou falar já, já, beleza? Mas esse negócio aqui, que é o negócio novo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Mistroy, é muito da hora sua explicação, cara, muito obrigado, cara. Mas, basicamente, galera, o que que esse negócio novo aí faz, Mistroy? O que acontece se eu ativar ele? Muito simples, galera, se você ativar ele, bem provável que ele vai pedir pra você sincronizar com o aplicativo autenticador, que é o aplicativo autenticador, Mistroy? Pode ser o Google Authenticator, ou então, um outro aplicativo que você use. Se você não usa, cara, recomendo muito você usar, porque isso aqui vai fazer você... Mano, se você perder sua conta, você consegue recuperar por causa desse negócio aqui. Se você não tiver conseguido entrar na sua conta, você consegue também entrar por causa desse negócio aqui, velho. Realmente, é muito, mas muito boa essa update, beleza? E só lembrando, tá, galera, os códigos é muito seguro lá, porque a cada, acho que um em um minuto, vai mudando o código. Então, nunca é o mesmo, é um negócio realmente muito, mas muito seguro, velho. A única coisa que dá medo é se você, por um acaso, mandar pra um amigo seu, ou então pra alguém, ou então você mandar do nada em algum servidor, alguma coisa do tipo, e de repente a galera vê, descobre seu nick e entra na sua conta. É disso daí que vocês têm que tomar o maior cuidado, beleza, velho? Ah, Mistroy do céu, velho, eu não vou fazer isso nunca. Então, ativa aí, velho, seja feliz e GG, mano, sua conta vai estar mais segura ainda, velho. E, cara, imagina só, você foi hackeado e quer recuperar sua conta. Sim, exatamente, tenho certeza absoluta que você, alguma vez, já foi hackeado, alguma coisa do tipo. Eu espero que não, né, velho, pelo amor de Deus, mano. Mas, basicamente, galera, parece que essa aqui é uma nova opção também. Eu acho que não tinha esse negócio aqui, tá, galera? O que que eu faço esses negócios aqui, mano? Se você perder acesso ao aplicativo autenticador, usa esses códigos para recuperar sua conta. Basicamente, galera, se você clicar em gerar, vai estar gerando alguns códigos que, sim, esses daí você tem que guardar com maior segurança do mundo. Porque, basicamente, com esses códigos, você vai estar conseguindo pegar sua conta de volta. Ah, Mistroy, ele mudou meu e-mail, meu número, tudo, minha senha. Pode pegar ela de volta, porque você tem os backup code, tá? Eu chamo de backup code, mas é código de recuperação, beleza? Basicamente, o que que a gente consegue fazer nesse negócio aqui é muito simples. Imagina você vai tentar entrar no Roblox e não tá conseguindo. Basicamente, você vai lá, vai copiar um desses códigos e vai colar lá e pronto. Você já vai estar dentro da sua conta, velho. 100% seguro de novo, beleza? Vai lá, mude seu e-mail, sua senha, tudo, se o cara conseguiu mudar, velho. Coloca lá o Google Content Cater também pra estar ajudando a mais seguranças ainda, velho. E sim, galera, você vai ter uma conta impossível de hackear, cara. Juro pra vocês, galera, se vocês usarem esses códigos de recuperações, velho, não tem erro. Só se acontecer algum bug do sistema do próprio Roblox, aí sim, velho, infelizmente, você vai acabar perdendo sua conta, né? Ou então você puxa suporte, né, e conversa com eles lá. Bem provável que, velho, agora sim, galera, vamos tá conseguindo finalmente recuperar as contas. Que, por exemplo, ah, Misteroy do céu, velho, eu do nada perdi minha conta antiga, já era pra mim, cara. Eu não tenho esses códigos, aí eu sinto uniformar, você não consegue recuperar. Mas se por um acaso você salvou esses códigos, velho, e de repente do nada entrou em algum lugar e sua conta do nada deslogou do Roblox, você tenta logar e não vai, não tem mais o seu e-mail, recuperação, o que que eu faço? Se você tiver com os códigos guardados ainda, GG, você vai lá, coloca ele e pronto, mano. Simplesmente o Roblox, tipo, ele deixa você entrar na conta por causa daqueles códigos. Então, mano, pelo amor de Deus, galera, não vai mandar de jeito nenhum, velho, esses códigos pra alguém, mano. Porque se vocês mandar, velho, aí sim, mano, vocês estão pedindo, né, pra tomar uma, velho. Mas, mano, não, mas não, velho, de jeito nenhum, galera, de jeito nenhum, não mandem esses códigos de jeito nenhum pra ninguém, beleza, velho? Pelo amor de Deus, velho, não vai meter no louco, não, eu confio no meu amigo, não, velho, pelo amor de Deus, galera. Do nada, o cara pode simplesmente, velho, olhar pra você e falar, mano, já era sua conta, agora é minha, é te remover como amiga e pronto, velho. Olha só, que legal, né, velho, que amiga é esse, mano? Mas é sério, galera, falando a verdade aqui, mano, sim, agora finalmente vamos ter um jeito de recuperar, né, a nossa conta, ter mais segurança nela. Além da verificação de dois fatores, né, claro, que chega no seu e-mail, você vai estar podendo ativar agora o Google Authenticator e também pegar esses códigos, deixar guardado aí junto com você. Pra na hora que alguém, né, pegar sua conta aí, do nada ela deslogar, do nada, você vai lá, usa o backup code e pronto, consegue ter acesso a ela de volta, velho. Muito, mas muito bom mesmo, velho, o Roblox tá muito bom ultimamente, galera. Mas, enfim, né, galera, velho, basicamente, se você não entendeu nada do vídeo, vamos aqui pro resumo dele. Simplesmente, o Roblox lançou duas novas coisas, né, que tem lá nas configurações de segurança. Uma é o Google Authenticator, que gera código a cada um em um minuto pra proteger mais sua conta. Por exemplo, lá, eu vou entrar no, por exemplo, eu vou entrar agora na minha conta do Roblox, basicamente você vai estar pegando aquele código do Google Authenticator, vai estar colocando o Roblox e pronto, você vai conseguir entrar. E o outro, velho, é os códigos de backup. Funciona basicamente da seguinte forma, você não perdeu o Google Authenticator, já era pra mim, mistério, agora já era, perdi minha conta. Não, você não perdeu sua conta, velho, basicamente você vai pegar esses backup code e vai estar colocando a sua conta que ela vai sim estar entrando, velho. É realmente muito, mas muito bom isso, tá, velho. Ah, mistério, aí um cara entrou na minha conta, já era. Não, cara, basicamente você usando backup code, bem provável que você vai estar dando bypass nisso tudo, e sim, você vai estar conseguindo entrar na sua conta e conseguir, né, mudar tudo de novo certinho, bonitinho, deixar, velho, tudo perfeitinho ali, da hora, bem show de bola mesmo, tá? Então, é basicamente isso daí mesmo o vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Resultm. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho